O problema está na origem. A gente precisa de ministro com notável saber jurídico. Notável saber jurídico. Aí o presidente, o Lula, inaugurou a era dos ministros nulos, sem requisito constitucional. Ao eleitorado, estamos trabalhando, estamos tentando fazer alguma coisa. Ele está respeitando o federalismo. Quando ele vê algo, quando a Steph fala assim, algo não me cheira bem, está federando. Então ele vai se... Deve ser isso. Olha, o negócio é muito simples, pé que dá vergonha na cara. Porque não tem... Já dizia o compadre Washington, a sabedoria popular é muito sábia. Pau que nasce torto nunca se endireita. O problema está na origem. A gente precisa de ministro com notável saber jurídico. Notável saber jurídico. Aí o presidente, o Lula, inaugurou a era dos ministros nulos, sem requisito constitucional. Então ele indica uma pessoa sem notável saber e não vem com essa que isso é subjetivo, que não é. Não é. O nosso direito, ele gira em torno de uma coisa que se chama boa fé e bom senso. Então a gente dá para ver a formação, a atuação, titulação, dá para a gente ter aspectos objetivos. Ao lado do subjetivo, é claro, que é uma escolha. Então enquanto o presidente não parar de nomear gente bosta e o Senado não começar a fazer aquilo que a Constituição manda que ele faça, que é sabatinar. Aí você fala, pela primeira vez tinha um juiz que foi dado certa feita como o herói do direito nacional, o Sérgio Moro. Ah, o Sérgio Moro é uma sumidade, o Sérgio Moro vai ao STF, o Sérgio Moro é o herói, o Sérgio Moro é a pessoa que mais entende de direito e tal. A sabatina do Flávio Dino. Nossa, ele vai regaçar. Eu falei regaçar, sem A, tá? Ele vai regaçar nessa sabatina aí. Aí chega na hora do Sérgio Moro sabatinar o Flávio Dino. Ah, o senhor vai manter essa conta aí no Twitter? Como é que você... Aí é plug de platizum. Se a gente continuar inserindo a ralé do pensamento jurídico no STF, não tem plug de platizum que resolva. E o Flávio Dino era político. É, juiz político, depois o juiz de novo. Eu concordo contigo de que o problema é da origem, mas eu acho que a origem não está nessa questão de ter indivíduos qualificados para botar pessoas qualificadas no STF. Eu acho que a origem está exatamente na estrutura que foi criada, no poder que foi dado para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele não pode ser recursal. Ponto final, por exemplo, eu não estou nem aí para a decisão monocrática se tivesse, por exemplo, explícito que você não é recurso. O recurso termina no STJ. Quando vai para você é se alguém questiona se é constitucional ou não. Aí você olha e só tem direito de falar uma coisa. É ou não é? Se é, não mexe. Se não é constitucional, vai para o legislativo e cabe ao legislativo fazer o que quiser. Ele não pode interpretar a Constituição e acrescentar a sua interpretação como se fosse a correção da Constituição, porque isso cabe ao legislativo. A origem está nessa estrutura. Se você tem uma estrutura em que ela corrige a possibilidade de você colocar indivíduos mau caráter, incompetentes, indivíduos medíocres, é simples. Pode ir quem quiser para lá. Se ele é medíocre, mas não é dado a ele o poder de tornar a sua mediocridade palavra de ordem para o país, eu estou me lixando. A origem não estaria, porque ele não teria capacidade de fazer nada. Eu só poderia dizer se é constitucional ou não. Aí ele tem o seu juiz instrutor, 50 juízes que eu assessoro, para apenas, já se ele não sabe ler, tem um juiz que vai ler, não, isso aqui é constitucional sim. Aí ele vai lá e diz, isso é constitucional ou não é? É apenas isso que precisaria ser feito. Com relação, por exemplo, à indicação, eu não sou a favor da indicação. Presidente não tem que indicar nada. Presidente, ele tem que governar. E ele governa de maneira. Ele vai lá, monta a sua equipe, faz as políticas públicas e vai para o legislativo para verificar se as suas políticas públicas podem ser aplicadas ou não e acrescentar o que ele acha que deve ser feito. Presidente indicar ministro do Supremo, isso é um absurdo. Ah, porque nós copiamos os Estados Unidos, mas os Estados Unidos funcionam por quê? Porque lá o juiz é eleito, porque lá os condados, os municípios e os Estados governam. Porque lá é uma federação. É uma federação. Aliás, eu só quero agradecer aqui, nós temos 19 mil telas aqui no YouTube e 10 mil telas no Onde? Que é alemão? No X. Olha que legal. Não, no X, eu digo Twitter. Já somos aí quase 30 mil pessoas. Pode continuar. Agora eu estou gostando. Porque a gente teve uma reforma. Agora eu mudei meu humor. A gente teve uma reforma recente no Judiciário e uma reforma política eleitoral, lembra? Recente. Elas pioraram o cenário. Elas pioraram, concentraram mais o poder. Muitas vezes eu falo, eu não falo isso para mostrar erudição, estou me lixando para erudição. Estou me lixando para isso. Mas eu sempre cito o Ilgato Pardo. Ah, mas é importante sexta-noite, se não tiver uma erudiçãozinha... Mas, olha, eu sempre cito o Ilgato Pardo, ou Ilgato Pardo, que é a tradução do Tomás de Lampedusa. Qual é a lógica daquela porcaria daquele livro? Ele diz o seguinte, eu estou tentando entender a decadência da nobreza da Sicília. O que eu percebo? Eles são capazes de mudarem tudo para que tudo permaneça como sempre foi. O que é mudar tudo para que tudo permaneça como sempre foi? Eu concordo com a Gesiane, que tem que retirar alguns ministros, que tem que ser empichados, pelo que eles chegaram. Mas se nós tirarmos os 11 e botarmos novos 11 indicados pelo Lula, vai continuar a mesma porcaria, porque a estrutura é a mesma. É, porque o Senado não sabatina. É porque o Senado não sabatina. Está parecendo enfermaria da época que eu fazia quartel. Você chegava lá de unha encravada até dor na cabeça da aspirina. Se você chegar lá em 20... Só que eu acho melhor. Você é para ter porcaria? Você é para ter porcaria? Deixa o povo votar. Já faz isso com o Congresso, pô. Você é para ter porcaria? Põe lá, põe umas regras. E essa regra ainda é uma trava para ser menos porcaria do que o que o presidente escolhe e o Senado finge que está batindo. Fala assim, ó, podem se candidatar ao cargo de ministro do STF, põe lá, mandato, depois de 16 anos. Doze anos, dividiria três anos. Duas vezes na latura, 16 anos, qualquer coisa. Requisitos para se candidatar. Moreno alto, bonito, senso. Você põe assim, formação em faculdade com nota, não sei o que, do CAPES, mestrado, doutorado, publicação de artigo científico em revista com nota tal, publicação de livros, não sei o que, tal, docência, concurso, destaque na carreira. Você vai, cria uma lista, aí você, aí é elegível, aí concorre, pelo menos o povo escolhe, por mais que o povo escolhe a porcaria para senador, para deputado, porque o único critério é idade e ficha limpa. É idade e ficha limpa. Você faz os critérios de elegibilidade do ministro do Supremo e o povo vai lá e vota. Pelo menos a chance de errar é menor, seria melhor do que o que a gente tem aí. E, apesar de eu preferir as travas... Em detalhe, o TSE não pode pôr o dedo nessa eleição. Mas o TSE não deveria nem existir. Hoje deveria ser uma coisa. Nesta aqui, não, Jamelão. Agora, eu concordo com o seu ponto, Suano, sobre essa questão do recurso do STF, que deveria ser só uma... O estágio só recursal. Agora, o ponto que eu acho que é muito relevante é o seguinte. Até pouco tempo atrás, o ministro do STF, quando era nomeado, ele ficava ali 12 anos e tal. Depois ia embora, porque daí ele ia para o setor privado defender causas do STF e ganhar dinheiro. Não, não, como é isso aí? Agora, hoje, o que acontece é que os ministros, aparentemente, têm a possibilidade de ganhar dinheiro já no cargo, através de decisões monocráticas. Você vê algumas decisões envolvendo dezenas de bilhões de reais, com interesses específicos de uma companhia, de uma... Não, mas não é corrupção. Vamos defender. Não, pode ser que não seja. A esposa exime a advogada, ou as esposas eximilissíssimas advogadas, fizeram um trabalho jurídico que ganharam um percentual sobre o valor da causa. Não tem nada a ver com o juiz. É o exime o trabalho das advogadas. Mas, Fábio, para ver que o problema é a estrutura. Não, isso sem dúvida, mas a questão é a seguinte... O problema não é... Se o cara é medíocre... Não! Ele é ladrão, ele cai, ele sai. Mas a solução é o Sancho Pança! Não, a solução é onde a discussão fica interessante, porque como é um sistema complexo, e que tem um milhão de problemas que estão acontecendo ali dentro, tem um milhão de possíveis soluções. E é o que eu sempre falo, o esporte que mais mata no mundo é o salto para conclusões. É você achar, não, o problema é isso, é só isso e pronto, acabou. Se fizer resolver esse ponto específico, já era, a gente resolve o problema. Não é assim que funciona. Tem que atacar por vários lados diferentes. Tudo bem, a PEC pode ser uma perda de tempo? Até pode, mas eu acho que é a única resposta que existe dentro das quatro linhas. Não, dentro das quatro linhas pode fazer uma PEC mudando, mudando a demoração de milhão, já muda! Se a gente fala assim, ah, não, nenhuma PEC faz sentido, nada faz sentido... Não, mas não é que nada, é que nenhuma certa foi proposta ainda. Pois é. Só foi proposta porcaria até agora. E no Brasil não se resolve somente com uma solução. Eu estou afirmando que somente o afastamento da legenda de Moraes resolve o cenário. Posso colocar uma proposta para que os deputados deveriam ter vergonha na cara? E eu sei que você tem, porque eu sempre te admirei quando você já era deputado estadual aqui. Mas veja, que é uma proposta que o deputado tem que ter vergonha na cara? Tira a porcaria daquele projeto de lei que extingue o foro por prerrogativo de função. Por qual razão? Porque quem ganha com essa porcaria aí é o cara que é corrupto, porque sabe que ele vai ser julgado só lá em cima, ele pode negociar diretamente com o cara que julga aí, que são 11 indivíduos. Só isso. Agora, se você retira isso daí, por que isso significa muita modificação de estrutura? Porque o deputado deixa de ser escravo do STF. Porque essa é a principal moeda de troca com o STF aí. Qual foi a culpa? Toda vez que alguém fala, vamos caçar não sei quem, passa um juiz, vai lá ou manda o seu registrutor, pra dizer, olha, olha a quantidade de processo que eu tenho aqui. Tudo tem a ver com a primeira pauta. Com esse esquema que o professor falou que deveria acabar, rola Sancho Pança. Por isso que o ministro fica ganhando Sancho Pança, do deputado, do senador. Mas agora esse assunto já está chato, eu já cansei dele. Porque eu sou assim, eu sou muito irritadinho, esquentadinho. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço, neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro, é o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa, que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.